Majestade, Santar Majestade, Santar Majestade, Santar Majestade, Santar Deixe o fogo descer, deixe o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Deixa o fogo descer Deixa o vento soprar Deixa a glória cair Amém.